Por volta das duas horas da tarde desta segunda-feira, um veículo Gol e uma motocicleta se envolveram em um acidente na cidade de Capivari de Baixo. Segundo informações da polícia, o motorista do carro teria atropelado o motociclista, que com o choque da colisão acabou morrendo. O condutor fugiu do local sem prestar socorro. No entanto, horas depois, se apresentou espontaneamente na delegacia de polícia.